Como eu tenho falado para vocês, eu estou com dois exemplos aqui dela, é uma palmeira bastante com rachadura bastante mais largas, não são igual a outra, a gerivá, que eu vou fazer um vídeo agora último para a gente fazer comparação, as suas rachaduras são maiores, seus canais são maiores e são mais resistentes, mais grossos, e a sua casa de palmeiras são mais grossas também, entendeu? Então isso que eu estou achando super interessante também nessa palmeira, uma palmeira bastante linda, bastante maravilhosa, que eu gostei dessa palmeira aqui, não sei qual é o nome, se vocês puderem me ajudar também, é um forte abraço, vou tirar bastante, fazer com bastante, isso aí, linda, muito barra, muito bonita, a gente tem dois exemplos, tem essa aqui e tem essa aqui também, é que está aí, a gente tem para dessa, e a gente tem para daquela ali, para você observar, as suas curvas são bem maiores do que a da gerivá, elas são bem bastante mais largas, isso aqui, a gerivá são mais retas, são mais finas, mais lisas, entendeu? Então a gente tem que fazer um análise para nós ver qual será o seu nome, seu tipo, seu nome popular, ok? Aí, ela está dando mais esse cacho, essa aqui está dando esse cacho aqui, e essa aqui ela está dando dois cachos, maravilha, ela está dando dois cachos aqui, esse outro cacho aqui, então através desse aqui nós vamos descobrir qual é a semente das mesmas, tá bom? Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo para vocês.